De volta ao programa da comunidade, os nossos telefones estão aí na sua tela, liga agora que a gente já já, agora aliás vai ter uma reportagem, uma entrevista especial com a psicóloga do programa Manaus Mais Saudável, eu pude acompanhar de pertinho esse programa, conversei com muitas pessoas que tinham problema de obesidade e aí gera ansiedade, gera depressão, várias coisas, várias doenças por conta aí da obesidade, de comer demais, aquela ansiedade, quero comer, ataco a geladeira de madrugada, tô com problema, vou comer, me ataco no doce, calma que a gente vai já resolver aí esses problemas, dando dicas pra vocês com a doutora Maiara Cansação que tá aqui com a gente e é o que a gente mostra agora no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. A gente começa o quadro Saúde Nota 10 já com a doutora Maiara Cansação aqui, muito obrigada doutora pela sua presença aqui no nosso programa. Hoje a gente vai falar de algo que tem afetado muita gente, não só aqui em Manaus, mas no mundo inteiro, né? Eu conversei com muitas pessoas que fazem parte do programa Manaus Mais Saudável e as pessoas falavam, quando eu era gorda eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia acompanhar a rotina dos meus filhos, eu não conseguia nem ir ao supermercado, enfim, não conseguia fazer nada. E você que tá em casa, manda sua pergunta pra gente, a doutora tá aqui à disposição pra responder, você que sofre de ansiedade, você que sofre de obesidade, você que tem aquela ânsia por comer doce, ataca a geladeira de madrugada, tem problemas, né? Enfim, tá aí o telefone nas suas telas, 3307-3951-3307-3952. Doutora, a gente começa falando como controlar essa ansiedade, como é que a gente acaba com esse problema que é um bicho papão na vida de muita gente. É verdade, bom dia, né? Primeiro, é muito interessante a gente perceber o que que vem primeiro, é a obesidade ou é a ansiedade? A ansiedade, ela libera uma série de fatores pra várias áreas da nossa vida, e a obesidade é uma dessas consequências. Quando eu tenho uma ansiedade, ou seja, uma falta, uma necessidade a ser suprida, eu geralmente busco fontes de prazer, que pode ser a comida, o álcool, as drogas, e isso vai gerando uma certa compulsão se consumido com muita frequência. Então, é muito importante a pessoa identificar o gatilho, o que faz ela procurar a comida? É um problema mal resolvido, é uma mágoa, a ansiedade, ela tá num processo muito próximo da angústia. Então, eu tenho uma angústia, eu tenho aquele buraco, aquela aflição que precisa ser resolvida, logo, eu busco uma fonte de prazer. O cérebro manda aquele comando, busque prazer. E aí, alguns procuram no álcool, outros na comida, outros nas drogas. Quando eu digo drogas, na substância química em si. Agora, a gente precisa emagrecer primeiro aqui, a cabeça, né doutora? Não é assim que começa? Se a gente tiver aí um trabalho psicológico, pra gente, muita gente que está no programa Manaus Mais Saudável, logo que começou esse processo de emagrecimento, sofre um baque muito grande, que é uma mudança na rotina, muito brusca. Como trabalhar isso, pra que as pessoas não desistam? Muita gente pensou até em desistir. Não é fácil, né? É muito comum essa necessidade, essa vontade de desistir durante o programa, porque envolve muito desafio, desafio corporal, mental. E o que eu mais gosto do programa Manaus Mais Saudável é justamente esse apoio interdisciplinar, que tem o personal do exercício, tem o nutricionista na alimentação, tem o psicólogo fazendo essa parte, tem o fisioterapeuta cuidando do alinhamento do corpo, da coluna, porque nós somos esse ser holístico, esse ser mental, físico, espiritual. Então, se alguma dessas áreas não está alinhada, as outras áreas vão sofrer a consequência também. Então, é muito importante a gente perceber, de novo eu repito, o gatilho que faz a gente consumir, o que faz a gente buscar e procurar sim esse apoio psicológico e esse apoio médico. Porque existem medicamentos, onde o psicólogo não pode receitar, quem receita é o médico, muitas vezes é o psiquiatra, que são ansiolíticos, até antidepressivos, que trabalham na redução desse despertar, desse desejo, dessa compulsão, para ser saciado a essa angústia, que me gera essa vontade de comer muito intensa. Todas as pessoas que estão acima do peso, têm algum tipo de ansiedade? Sim, têm um tipo de ansiedade, alguns têm uma fobia social, aquele medo de estar em contato com os outros e fiquem em casa consumindo. Tem aqueles que têm quadro de ansiedade generalizada, tem alguns que têm até síndrome do pânico, que não necessariamente está relacionada à obesidade, mas fazendo com que eu fique em casa, com que eu me afaste desse social, acaba fazendo de novo que eu busque fontes de prazer, muitas vezes inadequada. Então quando a gente trabalha esse processo de ansiedade, a gente precisa trabalhar novos hábitos, hábitos saudáveis. E aí entra a academia, que no início parece ser chato, parece ser maçante se você nunca fez, mas depois de um tempo você vai liberando hormônios de prazer também para o corpo. E aí dá aquela sensação de, ai, que coisa boa, que coisa prazerosa. É quando você já está liberando endorfina, vários hormônios, oxitocina, que você muitas vezes procura no chocolate, você pode substituir pela academia, pela corrida, que no início pode ser chato, mas depois vai gerando essa satisfação. Olha, doutora, os nossos telespectadores já estão ligando pra gente pra tirar as dúvidas sobre a questão de comer muito, dessa ansiedade. Quem ali não belisca um docinho ali na madrugada? Meu pai adora fazer isso, viu? Nosso telefone está na tela. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Quem mandou um WhatsApp pra gente foi o Francisco. Ele é de que bairro, diretor? A gente tem aí. Não disse de que bairro é, mas o Francisco, você falava em chocolate aí, o Francisco come muito doce, viu? Eu conheço muita gente, meu namorado come muito doce, meu sogro. E assim, não consegue mesmo parar de comer. Isso tem relação com a ansiedade? Tem. Quando você não consegue parar de comer, quando isso passa do limite do que a gente tem como normal, aquele simples prazerzinho uma vez ou outra, então isso passa a ser repetido muitas vezes, sim, está relacionado à ansiedade e é importante que você busque hábitos saudáveis, né? Assim como o cigarro. Ah, eu vou fumar um cigarro, dois, três. O cigarro é uma fonte de saciedade dessa ansiedade. Então a pessoa que fuma muito, por vezes ela é muito ansiosa. E aí precisa, de novo, substituir esse hábito negativo, trabalhar uma reeducação alimentar, no caso. Existem coisas que inibem a vontade de comer doce. Às vezes um abacaxi gelado, docinho, às vezes uma melancia gelada. Então você pode ali naquele momento falar, puxa, mas eu preferi o chocolate. Mas tenta comer a melancia gelada, docinha, que vai passar, aquela vontade vai ser saciada na mesma. Olha, doutor, o nosso WhatsApp está bombando, entendeu? E a gente deixa, liga pra gente, liga, aproveita que a doutora está aqui dando uma consulta aí. 0800, o pessoal que está em casa, 3307-3951, 3307-3952. Quem está com a gente no WhatsApp agora é o seu José lá da Redenção. O problema dele é o seguinte, aliás, ele ligou, né? Foi ligação, ele ligou para o nosso programa, né? Ficou com vergonha de participar ao vivo, mas tem uma dúvida, né? Que está ali, é uma pulga atrás da orelha. Toda vez que ele tem qualquer tipo de problema, tem raiva, tem alegria demais, qualquer explosão de sentimentos, assim, ele vai não para a comida, mas para a bebida, para o álcool. Ele quer saber se isso é ansiedade, se pode ser um sinônimo de alcoolismo já. E é só nessas horas, ele só bebe ou quando ele está muito triste, ou quando ele está numa explosão de felicidade. Vamos tirar essa dúvida do seu José, doutora? Perfeito. Seu José, assim como acontece no álcool e acontece na comida, emoções muito intensas, seja ela de alegria, seja ela de tristeza, fazem muitas vezes com que eu procure ali uma saciedade. Então é importante o senhor ver qual é o nível desse consumo alcoólico para ver se isso já passa do limite da normalidade, procurar auxílio, procurar ajuda, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, seja até de um médico clínico pedindo para avaliar as suas taxas. A gente costuma trabalhar muito em parceria, médico-psicólogo, porque algumas questões relacionadas ao processo de ansiedade, ao processo de depressão, podem ser vistos como alterações, inclusive hormonais. Então é importante que o senhor perceba, já percebeu aí que existe um gatilho, emoções muito intensas, seja ela de tristeza, seja ela de alegria, seja ela de intensa raiva. Então isso já demonstra que o senhor busca no álcool uma fuga. Não sabe como conduzir aquele processo de sensação, de emoção muito intensa, então busca no álcool um relaxamento. Será que não tem outras atividades que o senhor possa conduzir, o senhor possa fazer para que esse relaxamento também seja proporcionado? Por exemplo, a natação, por exemplo, uma corrida, uma respiração, uma yoga, podem ser substituídos. Doutora, prepara aí que tem mais perguntas, viu? Já tem telespectador com a gente na linha, a gente convida você que está em casa, liga para a gente, aproveita que a doutora está aqui hoje. É a Patrícia, não é isso, diretor? A Patrícia lá do Grande Vitória está com a gente na linha, ao vivo. Oi, Patrícia, bom dia para você. Bom dia. Muito obrigada por ter ligado para a gente, viu? Muito obrigada aí pela confiança no nosso programa. Está aproveitando, né, Patrícia, que a doutora está aqui para tirar todas as dúvidas e a gente quer saber qual é a sua dúvida. É, isso mesmo. Bom dia, doutora. Bom dia. A minha dúvida é porque antes eu não gostava de doce, né? De maneira nenhuma eu não gostava de doce. Agora, quando eu termino de almoçar, quando eu termino de jantar, se eu não comer um doce, parece que eu não fico satisfeita. Sendo que eu não gostava e agora eu estou acima do peso também. Antes eu não era e agora eu estou. Sendo que eu tenho que comer um doce depois do almoço, depois do jantar. E eu não costumava fazer isso. Doutora, isso acontece comigo às vezes também. Não é sempre, mas normalmente quando eu almoço ou janto, eu tenho que comer um doce depois da refeição. Tem o mesmo problema que a Patrícia tem. E aí, o que a gente faz? A Patrícia apresentou aí uma situação de que ela disse que já está passando do peso por causa desse hábito. Então a gente já percebe aí um indício de que esse hábito não está sendo um hábito saudável. Isso já é um primeiro sinal. E perceber o quanto desse doce está sendo consumido após a refeição. O quanto isso está sendo frequente na sua vida. E começar de novo a trabalhar hábitos que sejam saudáveis. De repente, substituir isso por uma banana, por uma fruta. Procurar um auxílio em outros elementos que possam ser saudáveis. Trabalhar melhor o seu organismo. Para que você não crie aí uma obesidade. Começa num ganho de peso pequeno. Daqui a pouco você já está num nível de obesidade muito maior. E fica muito mais delicado você controlar essa situação. Agora a gente tem mais telespectador com a gente. A Danessa. Danessa, né? Lá do Educandos. Ela já tem um efeito contrário. Ela mandou um WhatsApp para a gente. A gente disse, olha gente, eu já não consigo comer. Quando eu estou com uma explosão de alegria, ou quando eu estou muito triste, eu não quero comer nada. E aí? A ansiedade está muito relacionada a esse consumo maior de alimento. Quando essa questão da falta do apetite é muito frequente, está relacionada a indícios depressivos. Mas se isso são casos esporádicos, pode ser apenas uma reação do corpo dela. Naquele momento, ao invés dela comer mais, ela perde o apetite. Agora, se essa perca de apetite for constante, se isso acontecer com muita frequência, a ponto da pessoa começar, inclusive, a ter alterações no corpo que possam adoecê-la, aí podem ser indícios de uma possível depressão. Precisa ser diagnosticado e acompanhado com um psicólogo ou com um médico psiquiátrico. A gente tem mais gente. A dona Francisca mandou um WhatsApp. Ela é de onde, diretor? Ah, não disse o bairro. Ela está no WhatsApp com a gente, que disse que ela belisca muito. Belisca uma coisinha aqui, um docinho ali, um petisco aqui. Quando está chateada, ela não come em excesso, mas fica assim, beliscando um pouquinho de uma coisa, beliscando um pouquinho de outra coisa, entendeu? Isso também, tanto comer muito, quanto não comer nada, ou ficar nessa de belisca uma coisinha aqui, outra coisinha ali, quando está chateada, quando está muito alegre, é ansiedade? É dona Francisca, né? Dona Francisca. Pode falar com ela, Lili. Dona Francisca, é bom a senhora observar se isso está lhe dando um ganho de peso. Tem gente que não come muito num determinado horário, mas fica sempre beliscando, e isso acaba fazendo com que você consuma muito mais calorias do que o seu corpo precisa ao longo do dia. Pode ser muito presente alguma falta na sua vida, alguma aflição, alguma angústia, que de novo o seu cérebro dá esse comando de necessidade de buscar prazer. E o prazer vem através da comida. Esse hábito de ficar comendo de pouquinho em pouquinho é muito similar ao hábito do cigarro, por exemplo. Então eu fumo um cigarro aqui, fumo um cigarro ali, para ir controlando aquela minha relação emocional comigo mesma. Então trabalhe o autoconhecimento, se questione, se perceba, se observe. Quando der aquela vontade de beliscar alguma coisa, opa, o que está acontecendo? O que está faltando? Você pode procurar especialistas, mas é muito importante você conhecer o seu corpo e compreender o gatilho que faz você procurar aquela comidinha ali em tempos que não são apropriados para estar comendo. Olha, doutora, o nosso WhatsApp está bombando de telespectador. Fica aqui com a gente, eu quero chamar você aí de casa. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Se não quiser ligar, manda mensagem, manda o WhatsApp, que a doutora está aqui prontinha para responder todas as suas dúvidas sobre obesidade, sobre ansiedade. Quem não tem aquela ansiedade, hein? Duvido que você aí em casa não tenha. E a gente tem uma pergunta pelo WhatsApp, doutora. As pessoas em casa querem saber, normalmente, quem tem pais muito ansiosos, isso acaba no dia a dia passando para os filhos? Isso acaba, sim, tendo essa transferência, dependendo de como essa pessoa, principalmente se for uma criança, absorva essa dinâmica familiar. Por exemplo, se os pais têm hábito de, nesse processo de ansiedade, comer muito, acaba sendo convidativo levar a criança para comer, acabar preparando alguma comida mais pesada, mais cheia de gordura. E a criança, naquele ambiente, acaba adquirindo aqueles hábitos alimentares. Alimentação é hábito. Por isso que quando a gente fala de melhorar esse hábito, a gente fala de uma reeducação. Porque o processo, ele já existe. O que precisa ser reeducado. Então, sim, essa influência do meio, essa influência do ambiente, sejam pais, seja no ambiente de trabalho, ela é, sim, um fator que pode fazer com que isso contribua para o processo de ansiedade. Eu vou aproveitar a sua deixa e lhe fazer uma perguntinha aqui. Como é que o pai, a mãe em casa, pode perceber que a criança é ansiosa? Tudo que oferece, quer comer, ou mesmo que não ofereça, vê ali em cima da mesa, já pega, quer comer toda hora. Como é que os pais podem observar e evitar problemas para que essa criança não fique obesa? Essa questão do comer fora de hora, né, do que ele está sempre comendo, às vezes a criança vai tendo um ganho de peso. Quando ela não tem um ganho de peso, mas ela tem o hábito de roer unhas, às vezes a criança é magra, nem come muito, mas roia as unhas a ponto de feri-las. Então é importante que o pai dê uma atenção para essa criança. Geralmente é o corpo dela pedindo, de uma outra forma, através de uma linguagem corporal e não uma linguagem falada, que ela precisa de atenção, que ela precisa de ajuda. A ansiedade parte de uma angústia, de uma necessidade a ser suprida. Então veja se você está dando tempo de qualidade. Quando eu digo tempo para o filho, não é ficar 10 horas com o filho durante o dia. Por vezes são duas horas que você pode dedicar, mas dedique para ter qualidade com o seu filho, para ensinar ele na atividade de casa, para comer junto, fazer uma refeição junto, uma refeição saudável. Eu tenho filhos também, a gente trabalha muito essa questão dentro de casa. Tem um laboratório interno. Olha, doutora, fica aqui com a gente, porque tem muita gente em casa ansiosa, viu? Liga para a gente em casa, 3307-3951, 3307-3952. Participa com a gente ao vivo para saber, para tirar todas as dúvidas sobre ansiedade, sobre obesidade, que a doutora está aqui à disposição hoje, né doutora? Vamos para a tela para a gente ver mais uma pergunta? Jonathan, olha aí, Jonathan, toda vez que sinto ansiedade, sinto tonturas, meu corpo fica trêmulo, sinto um medo muito grande, seria hora de procurar uma ajuda, ajuda de um profissional? Seria hora, doutora? Seria hora, sim, esse processo que ele está sentindo vai atrapalhar na rotina dele. Para trabalhar, para estudar como que você vai conseguir fazer isso se o seu corpo está tremendo. Esses são alguns sintomas da ansiedade. É importante a gente perceber que a ansiedade, todos nós temos. A ansiedade, ela é um mecanismo até de sobrevivência do nosso corpo. Ela dá um start, onde eu tenho que ficar em estado de alerta. Agora, se ela já vem com mais intensidade, deixando o corpo trêmulo, taquicardia no coração, deixando a minha respiração muito acelerada, né, muito... Estou sempre respirando com curto espaço. Então, é importante, é a hora de você procurar, sim, uma ajuda profissional para que isso não aumente. A ponto de até atrapalhar a sua vida, até parar as suas atividades, seus afazeres. Agora, o que a gente faz para controlar um pouco mais essa ansiedade? Deixa eu lhe falar, muita gente tem aquela coisa de, ai, quero emagrecer logo, então vou fazer uma lipo, vou fazer uma bariátrica. Isso é também o sinônimo de ansiedade? A gente, como resolver tudo isso? Porque a gente acompanhou, eu acompanhei o Manaus Mais Saudável, né, possivelmente vamos fazer novas matérias lá. E tem muita gente, eu conversei com uma moça que disse que já estava na mesa de cirurgia para fazer a bariátrica. Foi quando aconteceu um problema que a anestesia dela não estava ok, e aí ela conheceu o programa e está emagrecendo tranquilamente, comendo bem. Eu sei que não é fácil, fazendo atividade física não é fácil, muda a rotina, né, mas isso é um tipo de ansiedade também, doutora? Como curar tudo isso? A ansiedade, ela tem uma necessidade de imediatismo, ela quer logo suprir alguma coisa. Então você acaba querendo ultrapassar processos para chegar logo num resultado. Depois que eu conheci o programa Manaus Mais Saudável, que foi no ano passado, já na edição anterior, eu fiquei muito impressionada, especialmente por ele diminuir a necessidade de bariátrica. Como você sabe, minha mãe foi participante do programa anterior, da edição anterior, é participante dessa edição também, e foi muito bom eu poder vê-la com 160 quilos, reduzindo 30 quilos durante 3 meses, de forma saudável. Coisa que antes parecia quase que improvável, quase que impossível. Olha aí, doutora, as imagens do pessoal do Manaus Mais Saudável, essa daí é a Dani, conversei com ela, olha como a Dani era antes e como a Dani está hoje, só com alimentação, a Carol, só com alimentação e atividade física, nada de remédio, nada de cirurgia, foi força de vontade mesmo, foi tudo aos pouquinhos, como a senhora dizia aqui, olha o Emi, o Emi é jornalista, olha como o Emi era, olha o quanto que o Emi perdeu, né? Essa moça, a Meire, também muito simpática, olha como ela ficou, né? Olha a diferença, não ultrapassando as barreiras. Olha aí a mãe da doutora Maiara, que coisa linda, Margot, um amor de pessoa, conversei com ela lá na academia, né? E a Margot chegou comigo e falou, Mário, eu não conseguia sair do carro para comprar um sanduíche num delivery? Quando eu chegava no supermercado, eu pegava o carrinho e ficava me apoiando no carrinho porque eu não conseguia andar sem segurar no carrinho, eu não tinha vida, eu não brincava com os meus netos. Como é que era isso? Você tem um exemplo dentro da sua casa. A sua mãe venceu o sedentarismo, venceu a obesidade. É difícil. Qualquer pessoa que está em casa hoje assistindo a gente, que acha que, ah, eu estou gordo demais e aí eu não posso emagrecer, eu tenho que logo fazer a cirurgia, dá dica, doutora. E a Margot não parou, sua mãe não parou, continua. E disse que se um dia ficasse aí para a academia, para ela é horrível, porque ela se sente bem fazendo atividade física. É, e uma coisa interessante, o que essas pessoas que você mostrou agora têm em comum é que eles já chegaram no nível de sentir prazer com atividade física a ponto disso. Se não for um, dois dias já sente, o corpo já pede. Puxa, você não foi malhar hoje. Então, eu vi esse processo dentro de casa, ela fez parte do programa de coaching em grupo que a gente faz no Humanizar, que é justamente para redução de peso mental. Onde que o peso mental pode estar atrapalhando para que o peso corporal seja diminuído? Então, ela vivenciou todo esse processo, hoje é uma das maiores divulgadoras do programa porque faz efeito, foi de uma forma, foi uma reeducação alimentar, foi esse trabalho holístico com vários profissionais envolvidos e todos eles já chegaram nesse nível, de já sentir prazer. Então, é para quem está em casa até poder observar, achando que agora, nesse momento, está sofrendo com a ansiedade, que é difícil sair disso, mas já pode ver aqui exemplos reais de pessoas que já começaram a não só sentir prazer, mas já mudar o seu entorno, porque aí já começa a comprar alimentos diferentes, já começa a convidar, no caso, a minha irmã mais nova agora já está participando do programa também. Olha que legal! Então, começa a mudar todo o meio familiar também, todo mundo começa a ficar mais saudável. Agora, você falou uma palavra-chave para mim, que é sentir prazer ao fazer atividade física. Muita gente fala, ah, não vou para a academia fazer musculação porque levantar peso, vou ficar toda dolorida e tal. Você não precisa ir para a academia, você pode nadar, você pode caminhar, você pode jogar um vôlei, você pode jogar um basquete, você pode ir para o treinamento funcional, que é só com peso corporal, você pode fazer uma zumba que está na moda agora. Qualquer atividade física que você se identifique, te dá prazer, não é isso? E olha, doutora, o pessoal está com a gente e eu continuo chamando, 3307-3951, 3307-3952, são os nossos telefones, para você aí de casa tirar dúvidas sobre ansiedade, sobre obesidade, sobre comer demais ou comer de menos. A doutora Mayara está aqui para tirar essas dúvidas com a gente e eu vou ler mais uma pergunta na tela. Minha mulher sente muita fome somente na madrugada, é aquilo de atacar a geladeira, doutora. Quando ao dia ela não sente muita fome, assim, como é que ela faz para parar com essa fome na madrugada? É o Luiz Paulo do Manoa que está fazendo essa pergunta para a gente, por que está preocupado com a esposa dele durante o dia, que é quando a gente faz as nossas refeições normais, ela não come quase nada, mas na madrugada ela quer suprir aquela necessidade do dia inteiro. E aí, doutora? Eu já tratei muitos casos assim, dessa questão da madrugada, a gente tem que ver até que ponto pode ser uma compulsão alimentar, onde eu desconto toda a minha carga de energia dentro da comida, ou até que ponto é uma questão durante o dia que eu não estou conseguindo resolver. E aí vai me gerando essa aflição e durante a madrugada eu acabo querendo saciar, suprir com alguma coisa. E aí, de novo, é a forma como você encontra de sentir esse prazer, de sentir essa falsa sensação de saciedade, porque aí você fica com o estômago empanturrado, por vezes até dorme mal, então é o momento de ela procurar ajuda para perceber até que ponto isso pode ser um transtorno alimentar, ou até que ponto isso é só uma questão de ajuste, de conflitos, de trabalhar melhor as suas emoções, para que isso não fique uma coisa mais grave. Agora, é importante a pessoa, quando está acima do peso, que vai emagrecer e tal, ele não está magro, ele está emagrecido, né? Isso pode voltar se ele tiver uma rotina realmente ruim, de comer alimentos pesados, fritura, aquela coisa toda que a gente sabe que não é saudável. Doutora, tira uma dúvida minha, muita gente tem aquela rigidez, assim, em dizer, ai, só como coisa light, só como batata doce para treinar, para fazer musculação, aquela coisa toda. A gente pode se alimentar bem, comendo o que gosta? Pode, por isso que é muito importante você encontrar um apoio nutricional, de não ser um sacrifício à dieta, para que isso não seja um martírio, porque se isso for doloroso, você de novo vai procurar fonte de prazer em outra coisa. Eu passo a semana inteira de dieta, mas quando chega sábado, eu quero passar o dia inteiro bebendo álcool. Então, para que você não procure fugas de prazer, porque a sua dieta do dia a dia é muito cansativa, exige demais de você, procure balancear esses alimentos e procurar um auxílio nutricional. Hoje tem muito mais nutricionista no mercado do que antes, hoje existe muito mais preocupação com a alimentação, então buscar controlar isso e trabalhar de forma que seja bom para você, seja prazeroso para você. Não adianta assim, eu não gosto de comer castanha e começo a inserir castanha no meu cardápio. Então, assim, vai ser uma coisa dolorosa, vai me gerar aqui um momento de prazer e desprazer, onde eu sinto prazer ao emagrecer, mas eu sinto desprazer em todo esse processo. E a gente tem que curtir esse caminho também. Olha, doutora, que pena que o nosso tempo é curto, viu? Porque muita gente em casa está procurando a gente, realmente, essa questão da ansiedade, da obesidade, é um assunto que chama bastante a atenção. Que pena que o nosso tempo já está terminando aí. A doutora Maiara Cansanção, ela é do Instituto Humanizar, e olha, quem está em casa, também ainda pode continuar com a doutora Maiara, porque a gente tem uma surpresinha, né, doutora? Vai ter aí uma aula gratuita sobre ansiedade, sobre essa questão da obesidade, sobre tudo isso que a gente conversou agora. Está aí na tela? Fala um pouquinho pra gente, doutora. Exato. Como isso é uma questão muito presente, né, que abrange um terço da população brasileira, a gente acabou que, por trazer essa aula gratuita, que vai durar cerca de duas a três horas, onde a gente vai ensinar todo um passo a passo de como lidar com a ansiedade, como trabalhar, como eliminar a ansiedade. Um fator muito positivo é que esse processo, ele tem cura, ele pode ser eliminado. Então vai haver um encontro online, então quem tiver internet em casa ou na casa de um amigo, aproveita pra se inscrever. E no dia 16 de março vai acontecer, durante duas a três horas, a gente vai ensinar todo esse passo a passo de como trabalhar pra eliminar, pra primeiro identificar esse processo de ansiedade, e no final eliminar esse processo. Então, acho que está aqui no ar, né, a página pra inscrição, o evento é gratuito, então todo mundo pode se inscrever. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Está aí o site na nossa tela pra você que quiser ter essa aula gratuita. Exato. É uma aula gratuita sobre ansiedade, sobre obesidade, tem os telefones aí na tela, 3346-9777, da Clínica Humanizar. Não é isso, doutora? É isso mesmo. E tem o WhatsApp também pra ficar mais fácil de comunicação. Chama o pessoal que está em casa, doutora, pra participar aí desse curso? Perfeito. Então, eu quero fazer o convite pra você que está em casa, tem ansiedade, sofre com a ansiedade, ou mesmo que conhece alguém que sofra com isso, convida pra fazer parte dessa aula, convida pra estar presente nesse dia onde eu vou estar tirando dúvidas ao vivo. A gente vai ter todo um passo a passo pra verdadeiramente te ajudar a eliminar a ansiedade. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Espero que você possa voltar outras vezes porque nossos telefones bombaram, nosso WhatsApp bombou hoje. E eu agradeço de coração por essa visita. Muito obrigada. Então, gente, esse foi o nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vicky Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Ainda tem muita coisa boa pra rolar aqui no programa da comunidade. A gente vai chamar o intervalo comercial aqui agora, mas ainda tem comunidade, não é isso? Bruno Fonseca. É isso mesmo, Mariana. Daqui a pouco, depois do intervalo, a nossa equipe está ao vivo aqui na rua Ararazul, na Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Devido à forte chuva que caiu ontem sobre a cidade, um barranco desabou em cima de duas casas que acabou aí, né, também atingindo uma mulher que estava dentro e foi soterrada, mas passa bem. E em uma dessas casas também estava uma criança de 23 dias de nascida. Daqui a pouco, depois do intervalo, direto aqui da rua Ararazul, é comunidade, aqui no Agora. Até já. E aí